E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gameplay, vamos jogar Snowboarding The Fourth Face É um jogo que ainda não joguei, essa é a primeira vez que estou jogando, vamos lá então Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá então, vamos ver se esse jogo é bom Partiu! Arrasto do vidão para guiar Ah, tá E aí E aí E aí E aí Bom, você tem que ficar com o dedo na tela arrastando o dedo Para lá e para cá na tela para ele fazer as manobras Estou jogando, estou jogando no meu Sonic Xperia Z2 Esse jogo é um jogo grátis, está no Google Play, é só você baixar e jogar E aí 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 Rubi, Rubi Rubi, Rubi, Rubi V-Air Pong Rubi, Rubi V-Air Pong Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. É isso aí, é o snowboarding. Se inscreva no meu canal, dê o seu like. Isso ajuda na divulgação do vídeo. É um jogo bacana, dá pra se divertir, dá pra jogar legal. Vamos lá, vou ganhar agora mais um jogo. Parabéns, parabéns. Parabéns. Não, não é mais um jogo, só pra não dizer que eu tô viciado. Só pra não dizer que eu tô viciado. Vamos jogar mais uma vez. Tem um cara martelando aqui. Ele tá martelando a cabeça dele, deve ser. Esse cara gosta de ficar fazendo barulho. O dia? O dia? O dia? O dia? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL